Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, começar mais um vídeo aqui no nosso canal, um dia de comprimento da Shopee. Olha, o bolinho bem embalado. Bora abrir aqui pra ver. São utensílios de cozinha. Dois itens tem aqui, que ontem eu gravei, os outros dois tinham chegado. Foram quatro no total que eu comprei. Aqui é o kit de cozinha, as corvas e agora é esse daqui. Veio muito bem embalado, porque é esse aqui. Ah, anotou o que é. Deve para não ficar perdido na hora de embalar. Ó, tem bem embalado aí. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui, né? Não, não. Pasta o bolho, pra quem gosta. Bastante parte do bolho. Aí sim, né? Para não quebrar. Quando uns economizam, eles colocam mesmo. O primeiro, poxa, que já tá indo aqui, é esse kitzinho aqui, ó, que bonitinho, gente, de formato de coração, que é aqueles colheres medidoras, né? Porque tem um kit tradicional, aquele redondinho, né? Com seis colheres. E esse aqui, que é fofinho, né? De coração, com quatro colheres. Aí vem um, quatro peças, né? Vem, deixa eu ver aqui, um quarto, um terço, meio e um. Uma xícara, né? De 250 ml. A outra é 125, 80 e 60. Tem que guardar esse aqui pra não esquecer. Do jeito que a cabeça é. Vamos abrir aqui. Eu tenho aquele copo medidor, não sei se vocês têm também, aquele copo maiorzinho, né? Tem tudo, é medida de farinha, de tudo. Quanto é tipo, ó. Aí esse aqui é o de coração, olha só que lindo. Tamanho bom, ó. Esse é o de 60, né? Esse é o de 80. Razão clara. Qualquer outro que eu falei. 60, 80, 125 ml, que é meio... Eu acho estranho, né? Meio copo aqui. Às vezes estão falando, né? E a maior, que é uma xícara, né? Eu também não acho, né? Mas, enfim, se eles estão falando que é, né? 60 ml, 80 e 125. Bonitinho. Fofinho, né? Pra decorar a cozinha. Você pode deixar pendurado e tudo mais, olha. Muito bonitinho. Vou deixar o preço aí, tudo pra vocês, que eu não me lembro, mais ou menos. Eu acho que foi 10 ou 12 reais. Esse negócio é assim. E o outro, que era o que eu ia comprar. Eu tenho que comprar aqui na minha cidade, porque... Ah, ele mexe. Ele mexe aqui do lado, ó. Aqui na minha cidade estava 22, o lugar mais barato. Aí eu acho que esse aqui, eu nem lembro quanto que foi. Foi 18, né? Uma xoupinha média é 18. Aí tem assim que mexe, eu nem sabia que eu tinha escolhido assim. Tem os de inox, né? E tudo mais. E o rolo do macarrão, gente. Pra gente fazer o pão, né? Eu quero fazer umas receitas de pão. Quero aprender. Então, aí eu comprei. Só que aí eu não vi. Eu podia ter comprado aquele que é todo, né? É maior um pouquinho. Mas assim tá bom, que já dá pra abrir a massa, né? E tudo mais. Então, as xoupinhas de hoje, né, gente? Foi só esses dois aqui, né? Deste mês, foi só quatro produtos que eu comprei pra mim, né? Eu comprei com minha amiga alguma coisinha pra ela. Mas pra mim só foi quatro produtos. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E até o próximo vídeo. Tchau! Deus abençoe sempre!